Eu acho que é o projeto que está mais condicionado à eleição da presidência da Casa, é esse o projeto da Anistia. Essa é uma das principais pautas da direita, é uma das principais pautas de grande parte do Brasil. Nós pudemos ver ontem nas manifestações, perdão, no sábado, nas manifestações de 7 de setembro, principalmente na Paulista, quando a Anistia, a gente viu que era realmente o principal tema, ou um dos principais temas, além da censura, além da questão da usurpação dos poderes pelo ministro Alexandre de Moraes. Então, a gente sabe que a Anistia é uma pauta muito sensível à direita, talvez uma das mais importantes, e está, sim, sendo condicionada o seu apoio, sendo condicionada a sua pauta aqui na Casa ao apoio à presidência aqui da Casa. Eu falei com o líder da União Brasil, que faço parte da União Brasil hoje pela manhã, o deputado Elmar Nascimento, que desde o início tem sido um grande apoiador dessa relatoria, inclusive foi um grande apoiador que nós estivéssemos à frente deste relatório. E a gente espera também que os demais candidatos que desejem o voto da direita, dos aliados do presidente Bolsonaro, também tenham esse mesmo comprometimento de pautar a Anistia e deixar que o plenário que é soberano decida. Então, peraí, deixa eu ver se eu entendi. Então, é fato que os deputados estão condicionando o apoio ao candidato à sucessão de Lira a esse projeto. Queria que o senhor explicasse um pouco melhor para o assinante como estão se dando essas conversas, porque o senhor falou que já conversou com o líder da União Brasil, mas e os demais parlamentares, outros líderes também, principalmente do Centrão, não é, deputado? Exato, Sérgio. Em conversas que nós temos com os deputados de oposição, os deputados ligados ao presidente Bolsonaro, os deputados que são favoráveis ao PL da Anistia, e a gente vê que fica congruente a direita apoiar um presidente para a sucessão que não tenha comprometimento com as pautas da direita. E essa é uma das principais pautas da direita, se não for a principal pauta da direita. A gente constantemente recebe aqui familiares dos presos, pessoas que estão, advogados, entidades, associações que estão ligadas a essas pessoas que estão presas, e a gente sabe da sensibilidade desse tema. Eu confesso, Sérgio, que eu não vejo possibilidade da direita apoiar um candidato que não haja um comprometimento público em relação à anistia para os presos do dia 8. Otávio. Deputado, eu, Otávio Guedes, boa tarde. O senhor acabou de dizer anistia para os presos de 8 de janeiro. Então, portanto, Bolsonaro está fora dessa anistia porque ele não foi preso, correto? Ele ainda é investigado. Boa tarde, Otávio. Exatamente. O presidente Bolsonaro não está incluído dentro desse relatório. Isso foi um pedido do próprio presidente Bolsonaro. Isso lá atrás, desde que nós pegamos a relatoria da anistia, o presidente Bolsonaro deixou muito claro, falou comigo, que não gostaria de estar incluído dentro do nosso relatório. Que seja apenas para o dia 8 de janeiro, para os fatos, naturalmente, anteriores, imediatamente anteriores, imediatamente subsequentes. Mas o presidente Bolsonaro, a pedido dele, não está incluído dentro do nosso relatório. Vamos entender bem. Vamos entender bem. Tem várias situações no 8 de janeiro. Tem presos, tem condenados e tem investigados. Anistia é só para quem todo mundo foi preso ou só para quem foi condenado? E se Bolsonaro vier a ser condenado como mandante ou autor intelectual, aí ele passa a ser beneficiado pela anistia? Veja, Otávio, dentro do projeto da anistia, nós não elencamos o nome das pessoas que seriam beneficiadas. A anistia como instrumento de pacificação social, que já ocorreu diversas vezes em nosso país. Inclusive, a esquerda já foi muito beneficiada da anistia. Eu não vejo eles comentando sobre isso. Os atentados que a esquerda fez durante o governo militar foram anistiados também em ocasião anterior. Então, dentro da anistia, quando nós aprovamos a anistia, que é um instrumento constitucional, é uma cláusula que está presente em nossa Constituição, a gente anistia o fato. Ou seja, as pessoas que estiverem em correlação com aquele fato serão anistiadas. Agora, até que ponto isso vai chegar, nós não temos como falar. Serão as pessoas presas e as pessoas que tiverem algum tipo de condenação posterior, de acordo com o fato, o 8 de janeiro. Para registro aqui, deputado, efetivamente, o senhor citou a anistia de 64 como anistia que beneficiou organizações que roubavam banco, mataram, pegaram em armas, é fato. Mas também militares que torturaram, desapareceram com corpos. Só para deixar aqui o aspecto amplo dessa anistia. Só isso, só isso. Exatamente, foi anistia ampla, geral e restrita, como nós defendemos aqui também. Fala, Valdo. Boa tarde, Rodrigo Baladares. Boa tarde, Valdo Cruz. Deputado, pelo que eu me recordo, com o que eu conversei, o projeto original e emendas que estavam sendo feitas a ele davam caráter de anistia geral, inclusive permitindo que pessoas que estavam envolvidas em atos antes ali da eleição, até o 8 de janeiro, poderiam ser anistiadas se fossem condenadas ou viessem a ser condenadas. Então, pelo que eu entendi, nas conversas que eu tive antes, o ex-presidente Jair Bolsonaro poderia vir a ser beneficiado se viesse a ser condenado. Hoje ele não está condenado. Hoje tem só ali investigações em relação a ele. Então, pelo que eu entendo, o ex-presidente pode vir a ser beneficiado, certo ou não? Porque o projeto permitia isso e emendas que estavam sendo feitas a ele também permitiam isso. Então, Valdo, boa tarde. Deixa eu explicar para você poder entender melhor. O PL é original, o PL do Major Vitor Hugo, e dentro dele tem seis apensados. Dentre esses apensados, existem vários lapsos temporais que estão nos projetos que poderiam ser acobertados dentro do nosso relatório. O que nós estamos apresentando é um substitutivo a todos esses apensados. No nosso substitutivo, o marco temporal é o dia 8 de janeiro. Isso em conversa com a oposição, em conversa com pessoas que estão dentro do nosso segmento de luta aqui no Congresso Nacional. Então, fatos anteriores que não têm correlação com o dia 8 de janeiro não estão sendo abraçados dentro do nosso substitutivo. O nosso substitutivo é para o dia 8. Por isso que eu digo que, a pedido do próprio presidente, ele não está incluído. O presidente teve uma visão muito correta, no meu entender, que é justamente não tumultuar ainda mais essa discussão, que é uma discussão muito sensível. E colocar o presidente poderia atrapalhar o nosso interesse, o maior interesse do presidente Bolsonaro, que é realmente anistiar as pessoas que tenham envolvimento com o dia 8 de janeiro. Sejam elas que estejam presas, sejam elas que possam vir a ser condenadas. Existem outras fases também das investigações. As investigações estão chegando também nos financiadores. Então, a anistia é justamente para que a gente possa dar essa resposta de injustiça à sociedade brasileira, de todas as pessoas que tenham esse tipo de envolvimento com o dia 8 de janeiro. Mas, deputado, só um esclarecimento aqui. E se o ex-presidente Jair Bolsonaro for condenado, campo da hipótese, tá? Não estou falando que ele foi condenado, nem estou dizendo que ele vai ser. Estou só no campo da hipótese. Se ele vier a ser condenado pelo Supremo Tribunal Federal, a partir de uma investigação da Polícia Federal, de que os atos praticados por ele durante o mandato dele acabaram contribuindo para o dia 8 de janeiro. Então, ele está relacionado ao dia 8 de janeiro. E neste caso? Veja, aí é um exercício... Como é que eu posso lhe falar? É um exercício extensivo que vai muito além do que nós estamos tratando. Se os desdobramentos da anistia chegarem a esse ponto, não diz respeito ao que nós iremos tratar na CCJ. Nós iremos tratar da anistia para o dia 8. Essa futurologia que é natural, é salutar, e a gente sabe que o jornalismo precisa fazer isso, precisa ver todas as situações. A gente não vai tratar dessa futurologia. A gente vai tratar de um tema muito específico, que é a anistia, para o dia 8. Onde é que o jornalismo precisa fazer isso,